Olá pessoal, tudo bem? Sou Giovanni Coelho, especialista em price e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre um assunto super importante. Por que que as indústrias tem que ter uma área de lançamento de produtos? Ok? Vamos lá? Vamos entender como é que funciona. Primeiro, quando a indústria vai lançar um produto, por exemplo, a indústria vai lançar um produto, tudo surge de uma ideia, não é? Surge uma ideia. Aí você tem um mix de ideia, tem indústrias que tem até a área de ideias. Então, você está numa indústria de dermocosméticos, aí vem, olha, eu quero papel, agora tem até protetor de celular para a luz do celular. Então, tem vários tipos de ideias que vão surgindo no mercado. Então, primeiro, chega essas ideias e essa ideia aqui, ela tem um filtro, né? Ela vai ter um filtro aqui e esse filtro vai reduzindo o número de ideias que vai passando ali no mercado. Você tem um filtro. Aí você pegou, fez aquele filtro. Então, vamos lá. De várias ideias que tinham ali, só algumas que passaram para o filtro de baixo. Então, essas ideias são realmente boas, né? Depois, porque essa ideia é realmente boa, Giovanni, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Será que essa ideia, esses produtos aqui tem mercado? Aí você vai ver o mercado, né? Olha só como é que lançar um produto, você tem que envolver muita gente. Aqui a ideia, qualquer um pode dar ideia dentro do negócio. Depois, mercado. Aqui entra a área de inteligência de mercado, tá? Você tem, por exemplo, a Close-Up que pega os dados do mercado, compara, junta tudo, aquelas categorias. Você pode ver, assim, o mercado de dermocosmético específico para pele, para rosto. Quais são os produtos concorrentes? Você somando o valor de todas as vendas, você tem o valor. Somando o volume, você tem o volume. Então, você consegue ver o mercado, se o mercado consumidor está querendo aquele produto ou não. Beleza. Passou aqui em outro filtro, que é o filtro do mercado. Você falou assim, ó, Giovanni, eu estou vendo aqui que o mercado é legal. E aí você começa a ver também, analisar os concorrentes. Vamos lá. Vamos analisar os concorrentes, né? Na hora que você começa a analisar os concorrentes, você vai passar em outro filtro. Tá? Então, vários produtos ali, que eram para lançar como dermocosmético. Alguns não passaram, que a ideia era ruim. Outros nem tinham o mercado. O mercado estava muito saturado. E agora você vai começar a analisar os concorrentes. Para ver se você tem condições técnicas de ultrapassar, de fazer um produto diferenciado, melhor. Ou se você vai ser mais um no mercado, concorrendo lá. Então, você fez ali, fez uma análise de concorrentes, tá? Então, aqui, você já começa a envolver um pouco também a área comercial da empresa. E também a área de produtos. São pessoas que entendem do produto. Vai falar assim, quais são os diferenciais da ideia do produto versus os produtos que tem no mercado. E aí você pode falar assim, olha, esse produto já tem, já tem 10 produtos iguais a esse. O mercado é bom, mas a gente fizer uma coisa igual. Então, a gente começa a eliminar. E aí você vai eliminando, eliminando, eliminando. Aí o seguinte, beleza. Passou do mundo das 10, do mercado, dos concorrentes. A empresa vai e lança o produto. A empresa vai e lança o produto. A indústria lança o produto. Fala assim, olha, vou lançar esse produto. Vou vender aqui para a rede. E a rede vai vender para o PDV. Vou pegar nesse exemplo aqui de dermocosmético. Vendeu aqui para a rede. E a rede vendeu ali para o PDV. Aí o seguinte, e aí você falou assim, olha, cara, qual que é o preço sugerido da ponta, né? Nesse estudo, quando eu falo em lançar produto, você tem ideia, mercado, estudos concorrentes junto com a área comercial e inteligência de mercado, com a área de produtos. E depois você começa a fazer o seguinte. Eu começo a ter que ter uma reunião mais complexa, de mais gente diferente, pessoas diferentes, pessoas que discordam. Porque eu preciso falar assim, olha, qual que é o posicionamento e qual que é o meu público, tá? Qual que é o meu público aqui? Porque você pode ter um produto que é para assalariado. Aí tem um público. Você tem um produto que pode ser para quem ganha de 2 mil a 3 mil reais por mês. Você pode ter um público que é esse aqui, olha, é para quem ganha mais de 5 mil reais. Você pode ter um público que é para quem ganha mais de 25 mil reais por mês. Então você vai escolher o seu público ali. E aí você fala, opa, eu tenho esse público aqui. E aí eu vou colocar o meu produto nessa faixa. Escolhendo a faixa que você quer, a qualidade do produto, aí você fala assim, ó, este preço tem a ver com a percepção, ou seja, com as vantagens que esse produto oferece. Então as pessoas veem valor agregado naquele produto e por aquele valor elas vão comprar. Aí você definiu lá que o preço do produto vai ser 99,90, né? Não é 100, né? É 99,90. Aí definiu o preço lá da venda. O que que tem que passar no filtro aqui que muita empresa não passa? E por que que você tem que ter uma área de lançamento de produto? Porque é o seguinte, quando você vai lançar um produto, você tem que começar a pensar o quê? Olha, Giovanni, quanto de margem, de margem de lucro que a rede vai querer nesse produto? Um pouco, que 30% aí, que é um número muito falado. Então ela quer 30%. Então, gente, para me lançar esse produto, eu tenho que dar 30% sobre o valor da venda para a raia. Ela vai querer praticamente aqui, ó, 30 reais. Falei raia aqui, mas pode ser qualquer rede grande, droga de São Paulo, essas redes que compram e vendem produtos de dermocosméticos. Então ela quer ganhar essa margem. Beleza. Beleza, tudo bem. Eu garanto essa margem para ela. Só que você tem que lembrar que ela quer ganhar 30%, só que ela vai ter um custo dela também, né? E o custo dela não é só o seu preço de compra. Tem a substituição tributária, tem o PIS e COFINS, tá? Tem o IPI. Ó, dermocosmético, gente, o IPI dele é 22%. Então, você tem que tomar cuidado. A substituição tributária é alta, porque o ICMS, por exemplo, em São Paulo é 25% para esse tipo de produto, né? E em Minas Gerais é 27%, é mais caro lá. Então, o que acontece? Quando você olha isso tudo aqui, você fala assim, ah, Giovanni, eu tenho que olhar isso tudo. Tem, porque é o seguinte, você tem que ter um outro filtro aqui, ó, que é o filtro de viabilidade econômica, tá? Um filtro de viabilidade econômica. Porque é o seguinte, para você pensar que você tem que fazer o seguinte, o preço tem que chegar a R$99,00 lá na frente, né? Você fala assim, Giovanni, beleza, o preço vai chegar a R$99,00 lá na frente, beleza, que é R$99,00. Então, desse R$99,00 vai ter a margem da rede, beleza, então vai ter o IPI, vai ter a substituição tributária, vai ter o ICMS, vai ter o Piscofins, certo? E aí, quando você tira o seu custo, sobra uma migalhinha aqui para você, ó, tá bom? Você que é indústria, vai sobrar muito pouco para você quando você for tirando tudo. E aí, na hora que for sobrar aquilo lá para você, você pode falar o seguinte, Cara, esse produto é lindo, tem mercado, é maravilhoso, mas avaliei com a minha área financeira, o custo de produção é X. E se eu com esse custo, vendendo esse produto aqui, este produto aqui pode ser inviável. E quando o produto é inviável, você nem lança o produto, certo? Você pode falar, então ele passa em outro filtro, aí vai sobrar menos produto. Agora, eu tenho uma lista de produtos que a ideia é boa, o mercado é bom, posicionamento de concorrentes, dá para me entrar, eu tenho um público, tá? Eu tenho viabilidade econômica e ele dá lucro para mim também. Então, você pode escolher quais produtos que realmente dá lucro. Então, por isso que você tem que, primeiro, você tem que treinar a sua empresa de forma que todo mundo saiba falar as mesmas línguas. Todo mundo sabe conversar, alinhar, conversar e entender o que vocês estão conversando. E depois, você tem que envolver também e treinar essa equipe para ela entender que existem os tributos, como que eles funcionam, a lucratividade. Então, o cara de produtos não pode parar aqui, ele tem que ir até o fim. O cara de inteligência de mercado tem que ir até o fim. Então, as pessoas têm que conversar. Então, por isso que você tem que lançar, ter dentro da sua área, da sua empresa, uma área que é responsável por fazer a viabilidade econômica do produto. Se o produto não for viável, você não lança. Você só gastou no Excel. Você não vai gastar com vendas, comissão, força de vendas, propaganda e nada. Você gastou só no Excel. E agora, se o produto for viável, aí você lança. Então, você ganha mais dinheiro, evita perder dinheiro e faz e esforça no produto que vai dar certo. Então, essa é a minha dica para você. Qualifique, treine, monte ferramentas e monte uma área de lançamento de produto dentro do seu negócio. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal!